Agora eu vou fazer o segundo boss, ali, ali, ó. Eu só esqueci o nome dele, cara, como é que é? Mandrona Cinzenta Seminário. Bom, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante pro canal crescer cada vez mais, galera. E também vai lá na roxinha e deixa aqui um informezinho. Pra quem tá me acompanhando, eu já fiz esse boss aqui em live, foi muito fácil. O método que eu utilizei é ficar pendurado aqui em cima, ó. Ele não consegue te acertar e também faz esse escudinho aqui, ele não consegue acertar veneno em você. Traz muita poção também que isso vai ajudar. Bom, se eu avançar nele agora, vai ser meio ruim. Ó, a minha comida acabou, bem na hora que eu fui pra cima dele. Deixa eu já comer aqui, vamos lá. Já vai com a poçãozinha aqui, não esquece, e já desce a porrada nele. Aí, ó. Sempre fica, tenta ficar longe. Ele vai invocar um zlobinho. Já desce a porrada no zlobo. Esse zlobo é muito importante você matar rápido. Ó, ele vai jogar veneno. O veneno tira muito sangue, galera. Por isso que é bom você fazer esse escud de veneno. Esse escud de veneno aqui é muito bom contra ele. Ele não vai conseguir acertar os venenos. Tá vendo? É só você matar. É muito simples. Mesmo no chão, pendurado. Aqui é só você descer a porrada. Toma cuidado com os zlobo. Os zlobo atrapalham bastante. Os zlobo aqui é só você descer a porrada. Ó, terminou de matar os zlobo. Dá uma curadinha na sua estamina. Vem com a sua estamina sempre cheia, tá? Porque você vai gastar estamina pra defender esses ataques dele aqui. Aí ó, hum, pegou. Se pegou, você dá aquela corridinha. Dá aquela curada. Ó. Aqui em cima ele não consegue de acertar. Aqui dá pra você ficar tranquilo, se curar. Eu vou fazer ele no chão. Não vou fazer ele aqui em cima. Eu só tô me curando, só. Aí ó, tô esperando os zlobo virem. Pra me matar os zlobo dele. Ó, não esquece de colocar o escudo. O meu botãozinho de apertar pra defender tá muito bugado. Tem hora que vai, tem hora que não. Mas é bem simples. Eu vou dar uma corridinha pra cá, ó. Aí eu consigo pegar aqui de boa. Aí ó. Agora é só matar. Viu? Não é difícil. Principalmente se o mouse estiver de boa, o seu controle. Mata ele no chão. Corre pra lá, procurar. Se precisar, ele não é difícil. Bem fácil. Nossa. Cara, peguei o escudo fantasma. Quanto amasgórico. Caraca. Eu creio que o próximo boss vai ser resistência ao fogo, né? Mas tá aí, tá vendo? Muito simples pegar ele. Muito easy. Tem um bolzinho dourado pra você conseguir pegar aqui em cima, tá? Então não esquece de pegar seu baú dourado. Que fica aqui na torre. Só não lembra onde que na torre. Vou tentar achar onde que é esse baú dourado. Não lembra se é pra lá. Eu creio que é lá no finalzinho esse baú dourado. Subir. Ó, já tem um baú aqui. Mete o pé. Bloco. Aqui, ó. Se você conseguir pular aqui, você pode quebrar também. E subir. Vou subir por lá, né? Eu não sei se vai ter alguma coisa pra cá. Mas eu sei que tem um bolzinho dourado. Vou ver o que eu nem ensino. Aqui, se só pra cá. Aí, achei o baú dourado. Um arco. Não uso muito o arco, né? Mas tá aí, um arco. Douradinho. Bom, então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha. Mostrando como fazer o segundo boss. Não é difícil. Sinceramente, eu achei ele muito fácil. Mais fácil que o primeiro. Eu passei ele de primeiro. Então, tá aí uma dicasinha pra matar mais o boss. E assim, conseguir fazer até a cabeça de mandrona dos sanguinários. E se você vir aqui de novo, tá? Você sair do seu save e entrar de novo. Sai do jogo e entrar de novo. Ele vai estar aqui de novo. Então, você consegue matar ele quantas vezes você quiser. E você consegue pegar quantas lâminas de serra circular você quiser também, tá? Então, você pode vir aqui e pegar de novo e fazer outra bancada se você quiser, galera. Tem esse quesito aqui. Ó, me deu dois itens legalzinhos, né? Tem esse aqui de bloqueio perfeito. Tem esse aqui de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.